Música Ora boas pessoal daqui é o Andy The King e hoje é dia 24 de dezembro de 2012 Ou seja, hoje é dia da consoada, ou seja, a passagem da noite para 24 para 25 O Natal como as pessoas costumam chamar E queria desejar a todos bom Natal e boas festas É um vídeo assim muito rápido porque não foi pensado Até nos queria dizer bom Natal e achei que dizer bom Natal apenas no Facebook Ou alguma coisa assim não era suficiente E como eu não tenho feito muitos gameplays E porque é férias e tenho muito familiares meus cá em casa e muitas situações Aproveitei por fazer este vlog porque quero desejar bom Natal E que tenham os presentes que quiserem, não é? E que acima de tudo tenham um bom Natal e que estejam com os vossos entes mais caridos E que se divirtam e que além de tudo se divirtam neste Natal com a vossa família E que passem uns bons momentos porque o Natal é tempo disso É tempo de estar com a família e com quem vos é mais chegado para reunir e estar em família e conviver não é? Ah, tenho que agradecer também ao exibito não é? Porque é lá um bocadinho que quis mudar o modelo do Zó E é isso pessoal, bom Natal, bom Ano Novo e boas entradas Espero que estejam felizes nesta época vestiva e fiquem bem! Tchau